Olá, tudo bem? Eu sou o Ana Tex, especialista em marketing digital. E se você quer alavancar suas vendas do seu negócio, não importa se ele é físico ou se ele é online, mas você quer usar as redes sociais para alavancar ainda mais os seus negócios, então vá no congresso e eu estarei aí. Então, garanta já sua vaga porque vai ser nos dias 11 e 12 de setembro. Eu te espero lá.